Olha aí pessoal, mais uma questãozinha aqui bacana, uma questãozinha aqui ó Vem comigo então, se inscreve, eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra você mais uma questão da prova paulista aí do nono ano, beleza? Me acompanha nas redes sociais, aqui tá aparecendo aqui ó Essa daqui eu indico hein, lá tem bastante coisa lá, o pessoal tá gostando legal lá, com o IGTEC também Depois da vinheta a gente volta aí Bom, aí a gente vai começar assim né, ó Considere um campo de futebol em uma malha quadriculada de 10x10 Um jogador A lança a bola em linha reta para o jogador B A distância percorrida por essa bola nesse tipo de lançamento em metros foi D Queremos saber a distância percorrida e eu falei pra você memorizar aquelas medidas Porque veja só, aqui nós temos, olha só Vou mostrar pra você aqui Nós temos aqui Né, e nós temos aqui Adivinha, isso aqui é um triângulo o que? Retângulo tá Então nós queremos saber a distância aqui ó E observe cara Essa distância gente Ó, quanto tem aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou seja Cada um é 10 né, então aqui é 60 o que? Metros 60 metros E aqui adivinha, 80 metros E a gente já viu esse triângulo né 80 metros 6, 8 Só pode ser quanto aqui? 6, 8 10, lembra? 6, 8, 10? Então aqui é 100 gente 6, 8, 10 aqui é 100 100 centímetros Dá nem fazer a conta 100 metros na verdade 100 metros mano Não vou nem fazer conta com vocês não Acabamos de fazer esse triângulo No exercício anterior Tá, mas aplica Pitágoras aí Seja feliz, tamo junto Não esquece de inscrever o canal aí Isso é muito importante Né? Se ficou com dúvida aí Assiste o vídeo anterior né Da questão aí Que envolvia o triângulo Ou faz o Pitágoras aí Fica à vontade Falou? Tamo junto Tchau 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 Tchau